Olá pessoal, boa tarde, tudo bem com vocês? Já temos alguém aí no nosso chat? Ah, Darcy, gente, Darcy é um prazer falar com você em todos os nossos webinars. Darcy é o nosso professor universitário do lado de Paraná, muito bom encontrá-lo novamente aqui, Darcy. A gente está aqui hoje também com o Aguinaldo, que é o nosso expert palestrante corporativo, e nós vamos dar um início a mais uma série de webinars da Spring, onde a gente vai conversar sobre tendências, dicas, truques, e também casos de clientes que a gente vai trazer para vocês. Contextualizando um pouco, sabe, sobre a Spring, nós estamos mais de 20 anos no mercado, trazendo inovação, tecnologia, para facilitar o dia a dia de vocês também na criação de cursos e também de plataformas LMS. Trazendo um pouco as nossas principais ferramentas, que é a criação de curso, o Spring Suite e também o Learn, que é o nosso LMS. Apresentar também aqui o nosso expert, o Aguinaldo, que vai participar hoje do nosso webinar palestrando, depois ele vai contar um pouco mais sobre a carreira, sobre a história dele. Eu sou a Simone, sou responsável aqui, sou o Cauter Manager do Brasil, aqui na Spring. E agora, passo a bola para o Aguinaldo, por favor, se apresente aí. Vamos dar início ao nosso webinar. Vamos lá, pessoal. Tudo bem? Tudo bem? Saudações a todos aí, espero que vocês gostem. Olha só, a pessoa de Fortaleza presente. Muito legal, eu adoro saber de onde são as pessoas, gosto de saber onde as pessoas estão. Se vocês quiserem, coloquem aí no chat. Eu sou o Aguinaldo Oliveira, sou palestrante corporativo, sou treinador de equipes, já há bastante tempo. Hoje trabalho levando conhecimento para as empresas e aqui está um tema que eu gosto muito de falar. Olha só, a pessoa aqui do Rio de Janeiro, Fortaleza, Pato Branco, no Paraná. Olha que legal a Pato Branco, muito bom. Darcy Filipe Josué. Pessoal, eu vou compartilhar a minha tela aqui, trazer para vocês um pouquinho daquilo que eu preparei. Eu já preparei aqui alguma matéria. Olha, São Paulo, Alphaville, São Paulo, Maíra. Muito legal. Vocês devem estar, neste momento aqui, já vendo a minha tela e é com isso que nós vamos começar. Falando a respeito de Lifelong Learning. E uma frase que eu gosto muito de falar nas minhas palestras e que eu escrevi, inclusive, em um trecho do e-book, foi isso aqui. Olha, nós podemos dizer da forma mais moderna de se fazer alguma coisa. Mas essa forma que hoje é mais moderna, ela não vai ser mais moderna para sempre. Ou seja, a todo momento nós precisaremos evoluir e aprender coisas novas. Aprender coisas novas também para a gente poder ensinar coisas novas. Vou me apresentar um pouquinho mais para vocês, mas deixa eu colocar uma imagem aqui na tela. Gostaria que vocês escrevessem aqui no chat o que vocês estão vendo. O que será que esse dogzinho está pensando? O que passa pela cabeça de vocês? O que será que esse dogzinho está pensando, gente? Coloca aqui para mim. Estou vendo que tem pessoas de Santos, de Recife. A Sara Zimmermann, aqui de Campinas. Muito legal. O que será que esse sujeito está pensando aqui? Como é que eu vou descer? Não, talvez não seja isso. Como chegar até lá? Olha só, eu vou colocar aqui o meu sentimento. Acho que ele está pensando exatamente isso aqui, olha. Tudo isso pode ser meu. Basta eu marcar todo esse território. Será que faz sentido para vocês, pessoal? Olha só, o cachorrinho refletindo, é isso mesmo. Basta ele marcar todo esse território. E é exatamente isso que acontece na vida da gente. Todo mundo está à nossa disposição. Nós podemos conquistar o mundo, se nós quisermos, com conhecimento. Aí, se talvez alguns de nós pensemos assim, puxa, mas eu não vou conseguir, esse campo é muito grande, é muito extenso. Daí são outras questões. Ou como se diz aqui no Brasil, outros 500. Eu sei que tem gente de fora aqui assistindo. O mais importante é que nós entendamos que todo o mercado está para a gente poder conquistar. Ele está à nossa disposição. Nós conseguimos. Se nós quisermos, nós vamos conseguir. Quanto que nós vamos ter de disposição, quanto que nós vamos querer, quanto que nós vamos decidir buscar, são outros 500. Mas a educação, ela nos traz possibilidade. E agora sim, eu quero começar esse trabalho nosso aqui, me apresentando um pouquinho para vocês, apresentando minha família. Essa é a Thaís. Thaís, minha esposa. Está uma advogada. É uma pessoa muito inteligente, que inclusive me complementa muito. E essa é a Monstra. Não sei se alguém de vocês já me segue aqui nas redes sociais. A Monstra está sempre muito presente aqui nas minhas redes sociais. É uma Shih Tzu de 6 anos, que faz hoje, inclusive, ela completa 6 anos. Um ponto muito importante aqui da minha personalidade é isso. Eu vi que tem alguém de Santos aí. Então me respeitem, porque eu sou Santista. Outro ponto também. Aqui está mais uma fotinha da Monstra. e aqui nós temos o Freddy Krueger, que é um dogzinho que foi adotado agora no dia 1º de janeiro, no primeiro dia do ano. Ok? O Freddy era um dogzinho que morava na rua, agora ele mora aqui com a gente. Olha que bacana. E eles são os meus companheiros. Vou apresentar também aqui meus dois sobrinhos, o Rafael e o Nicolas. Hoje eles já estão mais velhos do que nessa foto. O Rafael está com 16 anos e o Nicolas com 10. O detalhe é que quando eles tinham essa idade aqui da foto, eles me ensinaram aquela brincadeira do Fusca Azul. Queria saber se alguém de vocês conhece aquela brincadeira do Fusca Azul. Conhece? Se conhece, coloca aqui no chat. A brincadeira do Fusca Azul. Olha só, Maíra Sim, Maia, Thais Adora, Felipe. Eu não conheço essa brincadeira do Fusca Azul, não. Não conhece? Não. A brincadeira do Fusca Azul é assim, Simone. Toda vez que passam Fusca Azul na rua, os meninos, eles batem no ombro do outro. Tá? Essa é a brincadeira. Tá certo? E essa foi... Olha, a brincadeira do meu marido, Thais. Olha aqui. Gente, não sabia. E essa foi a melhor maneira que eu descobri, gente, de falar sobre o sistema de ativação reticular. O sistema de ativação reticular é um aplicativo que a gente tem no cérebro que faz com que a gente esteja atento àquilo que nos interessa. Por exemplo, sabe aquela moça que pensa que pode estar grávida? Ela começa a ver carrinho de bebê, loja de roupa de bebê, ela começa a ver mulher grávida em tudo quanto é lugar. Antes também existia. Mas ela não prestava atenção, não via. Por quê? Porque não era algo de interesse dela. Isso acontece muito quando a gente troca de carro. Se a gente troca de carro, imediatamente a gente começa a prestar atenção em muitos carros que são iguais aos nossos na rua. É o nosso sistema de ativação reticular funcionando. Entendeu? E essa brincadeira do Fusca funciona assim. Pelas regras internacionais da brincadeira do Fusca Azul, só o primeiro garoto que vê o Fusca é que pode dar o soco. O outro nunca pode revidar, sabe? Então, por isso, o garoto fica muito atento. Porque se ele não estiver atento, ele leva o soco. É muito importante ele estar atento para poder bater. Violências à parte, não estou eu aqui incentivando violência, né? Mas só dando um exemplo de como que o sistema de ativação reticular funciona. Agora, olha só, eu quero saber uma coisa de vocês. Vamos imaginar que o Fusca representasse sempre a oportunidade que a gente tem de aprender alguma coisa. Tá bom? O Fusca sempre é a oportunidade de aprender, de evoluir, de buscar uma coisa nova. E eu quero fazer uma pergunta. Vocês querem esse webinar com emoção ou sem emoção? Coloquem aqui no chat. Com ou sem emoção? Coloquem aqui para mim. Com emoção, com emoção, com emoção. 3 a 0, 4 a 0. Pronto, sempre com emoção. Muito bom. E para quem conhece o Nordeste, tudo é com emoção no Nordeste. Então, vamos com emoção. Vou fazer o seguinte, ó. Eu vou testar. Todas as vezes que aparecer um Fusca na tela, o que vocês vão fazer? Vão bater em quem está do lado? Não, não façam isso. Porque depois vão dizer que o Aguinaldo que incentivou violência doméstica. Então, isso eu não vou aceitar, tá? Não pode. O que vai acontecer? Todas as vezes que vocês virem um Fusca... A vizinha não vai entender nada, né, Felipe? Todas as vezes que vocês virem um Fusca na tela, vocês vão escrever, vão colocar aqui no chat um S de soco, ou vocês vão colocar uma mãozinha dando um soco, ou vocês vão escrever Fusca. Qualquer coisa que represente o que você viu, tá certo? E é com isso que eu vou testar o estado de atenção de vocês. Eu vou testar o sistema de ativação reticular de vocês. Feito? Fechado? Ok? Então, vamos testar aqui, olha. Vamos lá, testando. Apareceu o Fusca na tela? Vocês escrevem aí. Pode ser P de porrada também. Vamos lá. Olha lá. Deixa eu ver se o pessoal está atento. Opa, 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 opa. Muito bom, muito bom. Só que tem que ser mais rápido. Teve gente que demorou. Tá bom? Teve gente que demorou. Vamos testar mais um aqui. Opa, agora o pessoal já começou a ser mais rápido. Tá? Mais rápido. Mais um. Ó, rapidinho o negócio agora. Está funcionando. O pessoal está testando. Pronto, 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 pronto. Pessoal, esse aqui não. Esse é verde. Esse é verde. E o verde representa, muitas vezes, alguns aprendizados que não são interessantes. Sabe por quê, Felipe? Porque não é que é pegadinha, Maíra. Sabe o que acontece? É que a gente sempre quer aprender, 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 aprender. E lifelong learning lembra aquela questão de fazer cursos. Então, tem algumas pessoas que elas não são viciadas em aprendizado. Elas são viciadas em diploma. Em fazer curso. E esse é o Fusca verde. Parece uma boa oportunidade, mas engana. Não é. Porque a gente perde muito tempo estudando aquilo que não interessa, que não funciona, que não pega realmente. Que não vai nos ajudar. Então, é muito importante que a gente tenha uma estratégia para o aprendizado, para que esse tempo em que nós estejamos nos dedicando ao aprendizado, ele seja realmente um tempo que vai dar resultado lá na frente. Então, é por isso que eu trago esse Fusquinha verde aqui. O Fusca verde, então, não é uma oportunidade. Fechá? É uma oportunidade ruim. Vamos chamar assim. Outra coisa. Eu quero chamar a atenção de vocês para um ponto muito importante. As coisas mudam. Sim ou não? Olha lá. O Fábio falando. Já fiz vários cursos sem sentido. Perfeito. As coisas mudam. E até em função das coisas mudarem, é que a gente tem que continuar aprendendo sempre. Porque aquilo que eu aprendi hoje pode não fazer mais sentido amanhã. E essa é a base daquilo que a gente está conversando hoje. É aprendizado para o resto da vida. Então, até o Fusca muda. E se o Fusca muda, nós também precisamos mudar. Olha só que interessante. O pessoal está batendo aqui, mas teve muita gente que não bateu nesse Fusca. Porque tem gente que é conservadora demais, e fica falando assim, isso não é Fusca. Fusca, eu não aceito isso como Fusca. Para mim, isso não é Fusca. São as pessoas conservadoras. São aquelas pessoas que só querem as coisas do jeito que elas já estão acostumadas. Então, quando modifica, elas ficam bravas, elas resistem, elas são resistentes à mudança. E nós não podemos ser pessoas resistentes à mudança. A resistência não vai funcionar, porque eu não vou conseguir segurar a inovação. Eu posso até não gostar da inovação, mas é mais fácil eu aprender a trabalhar com ela do que eu ficar tentando segurar. É mais ou menos como se eu tivesse que segurar uma bola embaixo da piscina. Eu vou cansar de segurar a bola, não vai cansar de subir, de querer subir, entende? Uma hora eu vou ter que abrir mão da minha resistência. Ou eu vou ficar atrasado no mercado de trabalho. Bom, eu estou falando tudo isso para vocês, porque eu entendo que o mundo vive reinventando a roda. Às vezes a gente diz que, até de uma forma negativa, a gente critica pessoas que tentam reinventar a roda. E eu entendo que nós reinventamos a roda todos os dias. Porque a roda, desde quando ela surgiu, ela mudou muito. As coisas mudam muito todos os dias. E nós precisamos aprender a conviver com essas mudanças. Mas nós precisamos também aprender a criar mudanças. Porque, para que serve a mudança? Ela serve para fazer sempre de uma forma mais simples, mais barata, mais rápida, com menos risco, com mais segurança. Ou seja, a mudança sempre vem para um bem. Acontece que dá trabalho. Que eu estava acostumado a fazer do jeito A, e agora eu tenho que fazer do jeito B. O jeito B é melhor? Sim, ele é melhor. Mas ele no início dá mais trabalho. Existe um tempo de aprendizado. E em função disso as pessoas resistem. E elas resistem muito porque elas ficam muito amarradas ao passado. Ao tempo que elas eram especializadas no jeito A de se fazer as coisas. Isaac Newton, ele falou uma coisa uma vez, ficou muito marcada essa frase dele, que é o seguinte, Se eu vi mais longe, foi por estar em pé sobre ombros de gigantes. O que eu quero dizer é que todas as gerações são gerações muito importantes. E que elas trazem coisas muito importantes para a nossa vida. Então, é muito comum a gente olhar para trás, para as gerações anteriores, e falar, nossa, como essa geração era retrógrada. Como que as pessoas podiam pensar assim? A nossa geração é muito mais atenta, muito mais esperta, muito mais isso, aquilo, falando até positivamente da nossa geração. Só que a gente só chegou nisso por quê? Porque nós já estávamos sobre os ombros anteriores, sabe? Toda geração vem para contribuir com a evolução da humanidade. Nós precisamos estar dispostos a receber essa contribuição e a criar novas contribuições que vão ficar também para o futuro. Outra frase que eu vi ontem no Instagram, olha só que legal essa frase aqui do Ricardo Amorim. Uma nova carreira aos 45 anos, empreender aos 55, fazer faculdade aos 65 anos, você achou estranho? Bom, é melhor ir se acostumando. Tudo isso já é muito comum e será cada vez mais comum. E isso é ótimo. Ricardo Amorim, para quem está fora do Brasil aqui, não sei se tem gente de fora, é talvez o economista mais consultado da imprensa brasileira. Então, muito interessante essa frase dele aqui. Eu acho que vale muito a gente refletir a respeito. Bom, vamos trazer aqui uma reflexão. Será que a tecnologia tira emprego? Quem acha que a tecnologia é a vilã do emprego? Pode escrever aí para a gente. Sim, Rosi, verdade. Vamos viver mais, precisamos, sim, estarmos preparados. Rosi, acho que a tecnologia não é a vilã do emprego. Felipe diz que ela tira emprego. Em alguns casos, de certa forma, sim. Então, eu vou trazer para vocês aqui a minha visão. Não estou dizendo que eu estou certo. Está ali para escrever um negócio legal aqui. Não estou dizendo que eu estou certo, mas é uma posição que eu defendo. A tecnologia, a história mostra que a tecnologia não tira emprego. Ela só troca de lugar. A questão é que se o cidadão não se preparar para essa mudança, aí sim ele fica desempregado. A tecnologia, ela vem para fazer coisas que a gente não quer mais fazer. Ou que, pelo menos, não deveria querer. Um exemplo disso é cortar a cama, entrar em espaços confinados. Imagina que bom que vem a tecnologia. A tecnologia vem para fazer coisas que talvez o ser humano não devesse fazer, porque tem coisas mais interessantes para o ser humano fazer. E se você pegar esse exemplo que eu coloquei na tela aqui, quando veio a tecnologia da informática, ela gerou mais empregos ou menos empregos? Ou seja, muito mais empregos. Nós temos muito mais empregos agora. Ela melhora não só a qualidade de emprego, mas também o retorno desse emprego. Porque as pessoas são mais especializadas. Então, a tecnologia sempre é uma coisa boa. Agora, vamos trazer uma outra reflexão aqui. O que é estudar? Bom, como eu contei para vocês, eu passei quase 25 anos trabalhando dentro de uma rede de escolas. E alguns estudos eu estabeleci, ou eu participei, e um deles é isso aqui. Estudar é... Aliás, antes, deixa eu falar uma coisinha aqui. Quando eu era criança, lá na década de 1970, estudar era até o primário. Primário aqui no Brasil, hoje é o fundamental, a primeira parte do fundamental. é o Junior High School, né? Na década de 80, estudar era até o ginásio. Na década de 90, estudar era até a faculdade. Na década de 2000, estudar é até uma pós-graduação. E em 2010, é estudar para sempre. Ou seja, agora na década de 2020, ou bem antes disso já, não tem mais o até. Não existe mais o até. Hoje, é muito mais importante, inclusive, a gente estudar e aprender habilidades do que ter títulos. O que eu quero dizer para vocês é que lá no passado, as pessoas estavam muito preocupadas com diplomas. E hoje, não se preocupam mais tanto com diploma, se preocupam com criar habilidades, em saber fazer, em resolver problemas. Esse é um ponto muito importante. Empreender, empreendedor é um ser inconformado, que em vez de reclamar, gente, ele parte para a ação. E o sujeito que parte para a ação, ele não tem muito tempo de ficar se lamentando mesmo. Essa frase, ela é muito importante, e eu queria que vocês refletissem muito a respeito disso. Porque o empreendedor, ele não é necessariamente o dono de empresa. O empreendedor é aquele cara que realiza. E você pode realizar coisas na sua vida sem nem estar trabalhando. Você pode realizar coisas na sua família, sem estar num ambiente profissional. Mas no ambiente profissional, você pode ser um realizador, ainda que seja dentro da empresa do outro. E para isso, precisa ter conhecimento e habilidade. Já já a gente vai falar a respeito disso. Conhecimento e habilidade, que são duas coisas diferentes. Olha só. Como que nós formamos os jovens? Você já reparou que a faculdade não ensina o sujeito a trabalhar? A faculdade ensina o sujeito a criar uma atividade, uma função. Por exemplo, um sujeito que vai estudar odontologia. Ele aprende tudo relacionado à boca, à dente. Ele aprende a fazer todos os procedimentos na boca de um paciente. Mas ninguém ensina esse cara a empreender. Ninguém ensina esse cara a procurar emprego, o que seja. Ninguém ensina a vender. Ou seja, ele aprende tudo aquilo na faculdade, pega o diploma na mão e depois ele não sabe o que faz com isso. Porque nunca ninguém chegou para ele e ensinou o que é empreender. Por onde ele começa? Qual o primeiro passo? O que ele poderia fazer? Então, o empreendedorismo, e por isso que eu gosto dessa frase aqui, o empreendedorismo é chave para a educação e para o aprendizado. É o que nos move. É a realização. É quanto que a gente quer ser realizado. Outra coisa, nós formamos muitos nossos jovens para eles procurarem emprego. Para eles se empregarem e não para empreenderem. E tem um outro probleminha também que talvez tenha a ver com o nosso idioma. Você já reparou que quando a gente recebe o nosso salário, a gente fala que a gente ganha dinheiro. Ah, eu ganho tanto por mês? Em outros idiomas, o verbo não é esse. E quando a gente usa o verbo ganhar, dá a impressão de que é um presente. Eu gosto de dizer que eu faço dinheiro. Sabe? Eu gosto de dizer que eu produzo. Quanto que eu produzo por mês, por ano? Eu produzo através do meu trabalho. Ou seja, eu sou produtivo. E isso é muito importante. Quando eu vou aprendendo esse tipo de coisa, fica mais fácil eu evoluir. A evolução vai se tornando mais simples. Isso vai fazer sentido nessa tela agora. Olha só. A educação tem que vir de casa? O que vocês acham? Quem já ouviu essa expressão? Educação tem que vir de casa. Vamos vê-la. Também. Muito bom. Olha só. Eu contesto um pouco essa frase. Eu também concordo que a educação tem que vir de casa. Ou deveria vir de casa. Mas a responsabilidade social que as empresas tanto falam, ela também é uma responsabilidade social do cidadão. Então, se você é um cidadão que tem um pouquinho mais de cultura, você não tem só a possibilidade ou oportunidade de transmitir essa cultura para outras pessoas. Mas você tem a obrigação social. Porque muitas vezes o teu colega vem de uma casa que não tem educação. E isso eu não estou falando de forma pejorativa. Mas, por exemplo, pais que não têm educação, como que eles vão produzir filhos com educação? Como que essa educação vai vir de casa para essas pessoas? O que eu quero dizer é que ninguém consegue oferecer o que não tem. A empresa também precisa se tornar uma fonte de educação para os seus colaboradores. É muito importante que a empresa assuma o papel de escola. A empresa precisa oferecer mais para o seu colaborador além de salário. Ela precisa oferecer cultura. Ela precisa oferecer caminhos. E isso, muitas vezes, custa muito pouco. Custa menos do que ter uma equipe mal treinada ou mal desenvolvida. Então, eu gostaria que vocês refletissem a respeito disso. O quanto que nós podemos ser, como pessoa física ou como empresas, responsáveis por melhorar a educação do nosso país simplesmente transferindo conhecimento. Eu sou um cara que leva a bandeira da transferência do conhecimento. Aqui no chat nós temos a Sara, que me conhece há muitos anos já. E ela sabe como eu me empenho para transferir conhecimento dentro das empresas que eu trabalho. Eu levanto essa bandeira. E quais são as etapas do aprendizado? Olha só, isso aqui é interessante também, que é muito técnico. Sabe, gente? Primeira etapa do aprendizado é quando a gente vai aprender a aprender. É aquele momento que a gente cria uma baita de uma confusão. Sabe? A gente não sabe aprender. Primeiro dia de aula, primeiro período, primeiro mês de aula, a gente fica super confuso, muita gente para os cursos. Quando você está fazendo uma faculdade, o cara... Muita gente para a faculdade no primeiro mês, no primeiro semestre, porque fala, não vou dar conta. É um momento onde você ainda está aprendendo a aprender. As coisas ainda não fazem tanto sentido na sua cabeça. Depois que você aprendeu a aprender, você vai para uma outra etapa, que é aprender a ensinar. É onde as coisas já começam a fazer sentido na sua cabeça. Você já entende isso. Você já entende isso. Agora, o desafio é transmitir isso para outras pessoas. Quando você aprende a transmitir isso para as outras pessoas, você começa a ensinar as pessoas a se abrirem para isso. Então, já não é mais transmitir conhecimento. É fazer com que as pessoas se abram para esse conhecimento. É aplicar técnicas que façam com que as pessoas estejam dispostas a te ouvir. E a última etapa é quando você vai ensinar a ensinar. É uma etapa onde você... O seu verdadeiro... Sua verdadeira motivação não está mais só em passar o conhecimento ou passar a matéria sua, motivação está na conquista do seu aluno, do seu aprendiz. Você olha para o seu aprendiz com um orgulho fenomenal. Sabe? Até como filho mesmo. Quem aqui é professor sabe que quando vê aquele aluno, aquele cara que foi seu aluno hoje, tendo sucesso na vida, você olha e enche os olhos. Você fala, nossa, que legal. É porque você já está passando por essas etapas. Eu vou traduzir isso de uma outra forma que vai ficar agora mais claro para vocês. Eu acho que isso aqui é um ponto alto daquilo que a gente vai conversar. Que é o ciclo do aprendizado. Vocês já perceberam que o aprendizado nosso funciona assim. Primeiro, eu vou receber informações. Então eu me matriculo num curso. Felipe, se você quiser, depois você vai ficar gravado. Gostei dessa pirâmide. Muito bom. Vai lá. Pode ficar à vontade. Printa do jeito que você quiser. Essas informações não são minhas. Elas são públicas. Primeiro passo do ciclo do nosso aprendizado é receber informações. A gente vai lá e se matricula num curso. E esse curso começa a trazer informação para a gente. E como eu disse lá na tela anterior, muita informação gera o que, gente? Gera confusão. Não é isso? E confusão gera insegurança. Então, olha só. Receber informações gera confusão. Confusão gera insegurança. O próximo passo deveria ser praticar o que observou. Ou seja, aquilo que você aprendeu, você vai para a prática. Então o que é o ideal? Fiz um curso, vou usar na prática. Faço um curso, vou usar na prática. Aprendo um capítulo, vou pôr em prática. Fez sentido para vocês? Agora, olha só. Aí, depois que eu coloquei em prática, eu volto para aprender teoria no sentido de eu alinhar. Porque muita coisa que eu fui fazer na prática não deu certo. O que eu faço? Eu volto para a teoria para poder aperfeiçoar. Puxa, olha por que não deu certo. Porque eu errei aqui. Percebeu? E por fim, você vai para uma próxima etapa para receber novas informações. Fez sentido isso para vocês? Escrevam aí se faz sentido. Primeiro você recebe a informação, pratica, volta para as informações velhas, valida aquilo que você fez e vai para frente, para um novo aprendizado. Beleza? Só que, olha só, como essa primeira etapa aqui, isso aqui validou, tá? Olha o verdinho aqui, validou. Como nessa primeira etapa a gente recebe informação e a informação gera confusão, olha o que o cara faz. Ele não vai praticar. Ele não se põe para o mercado. Ele fica inseguro. Ele tem medo. É o sujeito que faz aula de volante na autoescola, mas não vai dirigir, porque ele tem medo de dirigir e bater o carro. Então, o que ele faz? Ele recebeu informações, ficou confuso e logo se matricula em outro curso. É o tipo do cara que faz a faculdade e no ano seguinte da faculdade já está fazendo uma pós-graduação. Termina a pós-graduação e já vai fazer um mestrado. Termina o mestrado, já vai fazer... Gente, ele precisa praticar. É muito importante praticar, porque senão você vai direto para a última etapa. Está vendo que você pulou duas etapas aqui? Então, você recebe informações, gera confusão, vai buscar mais informações, mais informações vão gerar mais confusão ainda, e aí você vai voltar a buscar mais informações. Você vai ficar por resto da vida estudando e não põe em prática. Nós precisamos ter coragem. O que eu quero dizer é que nós precisamos... Olha só, presta atenção aqui. A gente precisa assumir a responsabilidade. Se o Fusca está na tua mão, vai dirigir o Fusca. Se foi você que sentou nesse banco do motorista, é você que tem que dirigir. Para de ter medo de acelerar. Acelera esse Fusca. Acende o farol. Vai em frente. Aprende a dirigir o Fusca. Não tem como aprender só na teoria. Tem que sentar no banquinho. Tem que fazer o carro andar. Então, aprendizado é prática também, gente. Por favor, não tenha medo de praticar. Combinado? Feito? Estou contando com vocês aqui, tá? Vamos mais para frente que tem mais coisa aqui. Olha esse vídeo que legal. Espero que vocês ouçam o som, mas se não ouvir, não tem problema nenhum. Vamos ver lá. Olha que legal esse vídeo. Ah, acho que não rodou. Espera aí. Agora vai rodar. Veja aí. Todas as vezes, todas as vezes que a gente foi disputar com o robô. Naquilo que o robô é bom, nós vamos perder. Nós temos que disputar com o robô naquilo que nós somos bons. No que você é bom. O que você faz que o robô ainda não faz? Emoção, por exemplo, o robô ainda não traz. E o problema é que nós temos o hábito de querer disputar com o robô naquilo que o robô é bom, que é fazer coisas protocolares. Olha só. Voltou aqui. Não dispute com o robô aonde o robô é bom. Mas sim aonde você pode ser melhor que ele. Porque senão você vai perder o emprego para o robô. Tá? Olha que interessante aqui. Quando que eu me torno robô? Eu me torno robô quando eu faço apenas o trabalho protocolar. Quando eu faço aquilo que o robô já faria. Quando eu vou numa loja de conveniência e o atendente me atende com essa cara, ele já está atendendo como robô. Então aí eu prefiro robô. Não humano, né? Por quê? Pelo menos o robô não humano não me maltrata. Então, quando que a gente é trocado pelo robô? Quando a gente já se comporta como robô? Quando? É muito importante isso aqui, gente. Quando que eu me torno robô? Nós existimos para resolver o problema dos outros. Nós não existimos para resolver o nosso problema. Tem um ponto aqui, olha. Ah, tá bom, Felipe. Olha lá. Só o Felipe viu isso aqui que tá na flechinha, né, gente? É um fusca aqui, tá? Mas nós existimos para resolver o problema dos outros. O problema é que muitos de nós querem trabalhar para resolver o seu próprio problema. O sujeito vai trabalhar só pelo salário. Já apanhei muito nessa palestra, né, Felipe? Pois é, deve ter gente aí do teu lado. Se nós estivermos o tempo inteiro procurando aprender coisas novas e pensando em resolver o problema das pessoas, as pessoas vão nos pagar para isso. E quando as pessoas nos pagam para resolver o problema delas, a gente se empolga para poder aprender mais ainda, para poder resolver mais problemas. Então, o nosso problema, que é a remuneração, ele vai ser resolvido por consequência de nós resolvermos o problema do outro. Coloca sempre como prioridade o que é que você pode oferecer. Olha só, é sempre com criatividade. Vamos ver esse vídeo aqui. Estou falando de criatividade, tá bom? E de fazer perguntas. Olha o papai aqui. Por enquanto ele está calmo, né? Ele está tentando tirar o garoto que entalou a cabeça na grade. Olha só, ele está super calmo lá. A mãe não está muito, a mãe está chorando. Como será que esse garoto entrou aqui, né? Ele está pensando. Numa segunda etapa, ele já está mais nervoso. Ele vai para a parte mais violenta. Ele tenta arrebentar a grade. E ainda bem que não conseguiu. Porque se ele consegue arrebentar essa grade, ele machuca o garoto. Outro ponto aqui é que ele tenta diminuir a cabeça do garoto. A gente já entra em desespero, né? Olha que interessante. Se ele tivesse perguntado para o garoto como é que ele entrou ali, ele saberia como tirar, por onde sai. Então, às vezes, a gente está numa situação muito chata, muito ruim. E o que a gente tem que fazer é perguntar como é que você chegou aí. E todas as vezes que sai, tem que vibrar. Será que a gente está vibrando? Gostaram? Olha só, estou vendo um amigo aqui, Sérgio Baier, no chat. Muito bom, Sérgio. Obrigado por ter vindo, viu? Legal. Olha só. Técnica ou talento? O que é mais importante profissionalmente? Técnica ou talento? É uma pergunta. Vocês acham que é técnica ou que é talento? Vou contar uma história para vocês aqui. A minha mãe, talento é o ponto de partida, diz o Renan. Olha só. A minha mãe, que é essa moça que está na foto, dona Rose, ela faz um bolo de milho com fubá que é maravilhoso. Tá? Maravilhoso. Vamos dizer que ela tem talento para fazer. Só que se eu for lá e perguntar para ela como é que ela faz esse bolo, ela vai dizer para mim assim, ah, eu ponho um pouco disso, um pouco daquilo. E eu falo assim, mãe, mas um pouco quanto? Ela fala, ah, um pouco. Tá, e eu deixo no forno quanto tempo? Mãe, ah, você deixa no forno até quando você achar que está bom. Ou seja, ela sabe fazer o bolo. Mas ela não sabe me ensinar. Sabe por que ela não sabe me ensinar? Porque ela nunca catalogou o que ela faz. Ela não tem uma receita. Ela não criou uma técnica desenvolvida que ela possa me transmitir. E o que eu quero dizer para vocês é que o nosso aprendizado, ele se dá por técnica. Nós precisamos criar uma teoria do nosso trabalho para que essa teoria sirva de base para a pessoa se aperfeiçoar, se desenvolver depois. Se eu não tiver as regrinhas do jogo, se eu não tiver o passo a passo de como começar a fazer o trabalho, eu não tenho um ponto de partida. Então, olha só, quem desenvolve talento consegue soluções. Minha mãe consegue fazer o bolo. Mas quem desenvolve técnica consegue ensinar. Consegue ensinar a solução. E é isso que ela precisa fazer daqui para frente. Já falei para ela. Coloca, faz uma receita. Isso vale muito para vendas. Eu trabalho muito com vendas. Então, olha só, o Afonso José, que deve ser o Afonso que eu conheço, está dizendo que é técnica. Muito bom. Então, isso aí, técnica vem primeiro, o talento vem sendo desenvolvido depois. As empresas, elas assumiram o papel da educação. Então, você vê que aí a gente tem um desenho de uma empresa, mais um sujeito aí que é uma mistura de um trabalhador e um professor. Por quê? Porque a empresa, ela não é só mais um lugar para dar lucro. A empresa hoje, ela é uma fonte de aprendizado, de ensino. Até porque as pessoas, as empresas entenderam que quanto mais elas ensinam, mais elas retém o colaborador. O colaborador não fica mais na empresa só por causa do salário. O colaborador fica na empresa por causa daquilo que ele está aprendendo também. Sabe, muitas vezes, pessoal, o colaborador, ele vai para uma outra empresa por causa de um pouquinho, só 10% de aumento na outra empresa. Mas não é só pelos 10% que ele está indo embora. Ele está indo embora para adquirir mais experiência. Porque nessa empresa onde ela estava, a experiência já cessou. Ele já aprendeu tudo que ele tinha que aprender. Então, olha só o que a Márcia está dizendo aqui. As empresas têm muitos mentores. É verdade, Márcia. As empresas, elas precisam ter mentores. Mas, muitas vezes, a empresa, ela não evoluiu nesse sentido. Ela só está pensando em desenvolver o trabalho. E aí é onde a empresa fica ultrapassada. Porque ela não se torna também um laboratório. Entendeu? E o seu concorrente vai ensinar. O seu concorrente vai treinar. E ele vai funcionar. Só teoria não resolve. Lá no início dos anos 90, as empresas começaram a entender que elas precisavam treinar. No início dos anos 2000, elas entenderam que elas tinham muita teoria. Elas passavam muita teoria, mas o colaborador dormia, muitas vezes. O colaborador não tinha prazer em aprender. Por que ele não tinha prazer? Porque se tornava uma coisa muito chata. Só teoria, então, se torna chato. Aí as empresas começaram a desenvolver vários tipos de treinamentos alternativos. Por exemplo, o showman. Quem já viu aquelas palestras show? Vocês já viram aquelas palestras que o cara começa a bater palma? Vamos lá. Pula. Vibra. Que é a inteligência emocional. Aquele negócio todo. Pois bem. É legal, é. Mas dura pouco, né? Dura pouco. Porque a pessoa tá naquele frenesi, naquele momento lá. E depois ela esqueceu de tudo aquilo. As empresas começaram a colocar em alguns momentos até show de mágica. Sabe? O sujeito ia lá, fazia uma mágica. E ensinava um truque. E trazia pra você como que aquele truque poderia te ajudar no dia a dia. Muito legal também, divertido. Mas como diz aí o Felipe, pouco agregador. Mas cumpria um certo papel, né Felipe? Motivava as pessoas. O Renan aqui, olha. Chega no final e você se pergunta o que foi que aconteceu aqui. Que sim, é verdade. A gente talvez leve pouca coisa pra casa, mas naquele momento se divertiu. Algumas empresas vêm e trazem um cara pra cantar através das músicas. Muitos professores universitários lá nos anos 90 usavam muito isso pra poder gravar na cabeça dos alunos, né? Então só teoria não resolve. Mas só emoção também não resolve. Tá? Então hoje a gente trabalha muito com alegoria. O que é alegoria? É uma coisa que une a emoção e o conteúdo. Por exemplo, eu uso a alegoria do Fusca. Tá? Como vocês estão vendo aqui. Eu tenho certeza que a partir de hoje vocês vão andar na rua e vão ver mais Fuscas do que vocês sempre viram. Sim ou não? Concordam comigo? Podem ter certeza que a partir de hoje vocês vão ver um monte de Fusca Azul na rua. Nunca mais vocês vão andar na rua do mesmo jeito. Daqui a um ano, dois anos, três anos, vocês vão ver um Fusca Azul na rua e vão contar pro colega assim. Nossa, uma vez eu vi uma palestra que o sujeito trazia, o palestrante trazia o Fusca Azul. Nunca mais eu esqueci. A roda. É uma alegoria. Talvez vocês nunca mais esqueçam dessa história da roda. Outro ponto também, olha, o milkshake. Já já a gente vai falar do milkshake. Ele tá um pouquinho pra frente aqui. Vocês vão ver também que existe um aprendizado com o milkshake. Tá? Ou seja, motivação sim. Mas com muito conteúdo. É assim que tem que ser o nosso trabalho. Hoje a educação, ela tem que trazer razão e emoção. E quando a gente consegue trazer junto razão e emoção, a gente tem um aprendizado pro resto da vida. E aí, a gente tá fazendo de verdade o long life learning. O lifelong learning. O professor, ele deixa de ser o dono da informação. Antes o professor simplesmente vinha e dizia, é assim. Hoje o professor, ele é um gerador de experiência. Hoje o professor é aquele cara que te provoca. Ele traz uma informação e provoca. Ele traz a informação e te estimula aí na prática. Te estimula a fazer. O professor, ele tem que ser um encorajador do aluno. E não simplesmente um transmissor de informação. Porque pra transmitir a informação, não precisa de professor. O robô faz. Né? Olha só. O EAD é muito bom. Eu sou um fã de EAD. Tem gente que fala, ah, mas não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa, mas... Talvez não seja. Mas sabe aquela história, né? Entre um pássaro na mão e dois voando. Então, o EAD é o pássaro que você tem na mão. Se você não vai fazer curso nenhum presencial, faça à distância. Que vale a pena. Agora, o EAD, ele precisa ter interação. Não basta você simplesmente botar um vídeo, oferecer um vídeo para os seus colaboradores e falar, ó, assiste aí, porque isso aqui é educação corporativa. Não é. Não é. Tá? Precisa ter interação. Precisa ter experiência. Tem que atualizar o conteúdo. Eu vejo empresas que pegam vídeos dos anos 90 para tentar dizer que estão dando treinamento para os seus colaboradores. Não funciona mais. Vídeo dos anos 90 já está ultrapassado. Seu concorrente não está usando isso. Tá? E outra coisa. Precisa realmente estimular. Fazer mais do que obrigação. Muitas empresas, quando a gente pergunta... Falava ontem com a Simone sobre isso, né? Quando a gente pergunta se a empresa treina seus colaboradores, ela fala assim, a gente tem a plataforma. Tá, mas o que você faz com essa plataforma? Você simplesmente entrega a senha da plataforma para o seu colaborador e ele que se vira? Não, ele tem que ter 80% de aproveitamento. Do quê? De perguntas básicas? Quanto que esse cara realmente foi estimulado a criar um projeto novo? Você está estimulando o seu colaborador a criar, a inventar? Eu não lembro quem foi o autor da frase, mas ele dizia assim, não adianta você contratar um cara para você dizer para ele o que... Você contrata talento para dizer para esse cara o que ele tem que fazer? Não, você tem que contratar um talento para ele te dizer o que é para você fazer. Ou seja, uma pessoa que venha para ajudar a criar. Eu assisti esses dias atrás O Nome da Rosa. Vocês já assistiram O Nome da Rosa? A grande discussão desse filme é o seguinte. Não viu? Assistam. É um filme bem pesadinho, mas ele é muito legal. Porque ele traz uma reflexão muito interessante. A Márcia, sim. O Nome da Rosa. O aprendizado, ele é novo? Ou você deve rever só aquilo que você já via no passado? Ou seja, as coisas mudam, gente. Todos os dias tem um conceito novo. Aquilo que eu aprendi no passado, ainda que tenha sido escrito na pedra, vai mudar. Tá? Vamos ver isso aqui, ó. Nem todos somos iguais. Nós temos formas diferentes de aprender. Olha que interessante. O Felipe está falando aqui da geração TikTok. O TikTok também é uma forma de aprendizado, tá, Felipe? Olha só. Nem todos nós somos iguais. Tem pessoas que aprendem em escolas, livros, vídeos e podcasts. São quatro formas de aprendizado. Tá? Lembrar das pessoas com dificuldades com as plataformas. Ah, tá. O Felipe está dizendo, eu entendi agora o que ele quis dizer com a geração TikTok. Tá? Perfeito, Felipe. Mas assim, o que eu quero dizer aqui é que tem pessoas que vão aprender mais com professores. Tem outras pessoas que não têm muita paciência com o professor. Vão aprender lendo. Tem outras pessoas que não têm paciência com leitura. Vão aprender através de vídeos. A gente costuma criticar quem não tem o hábito de ler. Mas existem outras formas de aprendizado que não é, que não necessariamente só a leitura, tá? Aí, olha só. Lembrar das pessoas que têm dificuldade com tecnologia. Essas pessoas que têm dificuldade com tecnologia, elas também precisam ser atingidas pela empresa. Ou ensinando tecnologia ou criando outra forma dessas pessoas aprenderem coisas importantes. E quando eu escrevo aqui, lembrar da tia do cafezinho, é o seguinte, eu trabalhei numa empresa, que essa empresa, lá no início dos anos 2000, final dos anos 90, sabe o que ela fez? Ela começou a oferecer curso de informatização para os colaboradores. Estou falando de 20, 20 e poucos anos atrás. E ela deu um curso de informatização para a tia do cafezinho. E as pessoas criticavam, falavam assim, não sei por que a empresa está gastando dinheiro com ela, fazendo curso. Porque quando ela fazia o curso de informática, ela passava a ter assunto com outras pessoas da empresa. Então, diminuiu, sabe, aquela distância cultural entre ela e outras pessoas da empresa. Isso melhorou o ambiente para aquela pessoa. Então, o que eu quero dizer é que quando a empresa te oferece aprendizados, ela gera em você ambiente, ela gera em você desejo por estar cada vez melhor. A empresa, ela tem a função também de aumentar a autoestima das pessoas com isso. E ela cria gênios. Eu conheço gênios que foram criados por oportunidades que empresas deram. É um sentimento de pertencimento. É isso mesmo, Márcia. E como escolher minha profissão, então, baseado em tudo isso que eu estou colocando? Eu estou falando isso e eu sei que tem profissionais aqui já bem experimentados, mas talvez tenha também pessoas no início de carreira que estejam me perguntando isso. Olha só, é aquilo que eu gosto de fazer ou é aquilo que dá dinheiro? A gente tem muito hábito hoje nessa geração de falar que as pessoas devem trabalhar com aquilo que gostam. Sim, eu concordo, trabalhar com aquilo que gostam. Mas também tem que trabalhar com aquilo que existe demanda. Porque se eu for fazer só o que eu gosto, talvez eu não tenha mercado. Então, eu tenho que trabalhar justamente nesse momento aqui, nesse local, olha. Na intersecção entre aquilo que eu gosto de fazer e aquilo que o mercado me paga. E eu preciso aprender coisas que fazem com que eu tenha essa oportunidade. Por exemplo, nesses dias atrás eu estava conversando com a minha sobrinha. Uma pessoa de 22 anos, fantástica, que acabou de formar na faculdade. E ela perguntou, o que eu faço agora? Eu faço já, emendo uma pós? Eu falei, não. Vai fazer o Empretec. Vai fazer um curso de empreendedorismo. Vai fazer um curso de vendas. Ela falou, mas eu não vou trabalhar com vendas. Eu falei, não tem problema. Vai aprender a vender, mesmo que você nunca venha a precisar vender na vida. Porque um dia você pode ser CEO de uma empresa e vai ter um departamento de vendas sob sua tutela. Então, não adianta você querer ficar repetindo conhecimento daquilo que você já sabe. Começa a ampliar a tua cabeça. Vai enxergar como outras pessoas fazem coisas. Vai aprender empreendedorismo. Isso é fundamental. Olha, ensinar. É muito legal. Ensinar gera autoridade. Todas as vezes que você se torna um bom professor, as pessoas te veem como autoridade. Elas geram gratidão para ti. E ensinar é treino. Olha o que esse professor vai fazer com o Jimmy. Imagina que o Jimmy hoje esteja no primeiro dia de trabalho aqui na sua empresa, tá? Ele é o estagiário novo. Ele chegou hoje para trabalhar. Vamos ver o que acontece com o Jimmy. O Jimmy está tendo dificuldade com o trabalho dele. E ele já está pensando, será que eu vou conseguir? O Jimmy, ele tentou algumas vezes a fazer o trabalho que foi imposto para ele, mas ele já está pensando em pedir demissão. Só que a equipe, ao invés de virar a cara para o Jimmy, que já fez a carta de demissão dele, olha só, está chorando. A equipe está incentivando. E o professor também. Olha o gestor do Jimmy lá, o que está fazendo. O gestor do Jimmy não é o cara que só manda fazer. Ele mostra como faz. E a equipe incentiva. Você, muitas vezes, precisa posicionar o seu aprendiz. E a equipe está lá ajudando. Olha lá. E vibra junto. Gostaram desse vídeo? É muito importante que a gente tenha sentimento de prazer de ensinar o Jimmy. Quantos DIMIs você tem na sua vida? E quantas vezes você foi o Jimmy? Olha só que legal, gente. Isso que a Simone está escrevendo aqui é fantástico, olha. Hoje a Spring ajuda mais de 70% das empresas a capacitar seus colaboradores de uma forma prática, rápida e eficaz. Muito legal, Simone. Muito bom. É isso. A história do milkshake é o seguinte. Uma vez a minha mãe, ela estava passando... Simone, você quer falar alguma coisa? Gosto assim? Não, pode seguir. Eu fiquei com a imagem do... Muito bom. Você pode me interromper se você quiser, tá? Fique à vontade. Uma vez a minha mãe estava passando em frente uma lanchonete dessas, a mais famosa que tem, ela e uma amiga mais jovem. E aí um morador de rua gritou ali na frente e falou assim... Dona, a senhora me compra um milkshake? E ela falou compro. E ela continuou andando e foi em direção à lanchonete. Quando ela estava já entrando, já na porta da lanchonete, o morador de rua falou assim... Dona, compra de morango? Ela falou... Tá bom. Eu compro de morango. E entraram na lanchonete. Aí a amiga dela, bem mais jovem... Minha mãe tem hoje 75 anos. A amiga dela, bem mais jovem, falou assim... Nossa, além dele pedir, ele ainda quer escolher? E ela imediatamente teve o sentimento de falar para a amiga assim... Mas se eu vou comprar um milkshake, tanto faz eu comprar de morango ou de chocolate. O preço é o mesmo. O trabalho que me dá é o mesmo. E se eu me propus a comprar, por que eu não posso deixar ele escolher? Por que eu tenho que comprar um milkshake que eu gosto e não o que ele gosta? E essa é a diferença que acontece com muitos gestores. Tem muitos gestores que para estimular o colaborador, eles oferecem cursos daquilo que interessa para eles. E às vezes a gente está dando um milkshake de chocolate para um cara que gosta de morango. Nós precisamos aprender a oferecer para o nosso colaborador aquilo que realmente vai dar prazer para ele. Porque tudo aquilo que dá prazer para o nosso colaborador faz mais sentido e ele trabalha com mais dedicação. Eu sei que muitas vezes ele tem que aprender uma coisa que faz sentido para a empresa, porque a empresa necessita. E isso, claro, nós devemos fazer. Mas a gente nunca pode esquecer de oferecer um pouquinho do milkshake que o cara gosta. A pergunta é... O milkshake errado vai te custar a mesma coisa ou não? Outra pergunta que eu vou te fazer... Qual o seu milkshake preferido? Você tem que saber. É muito importante você saber. E outra pergunta, qual o milkshake que você está oferecendo? Será que você não está se desgastando demais oferecendo o milkshake errado? Olha só, a gente já está quase terminando o tempo aqui e eu preciso correr. Então eu estou colocando um fusca aqui para também perguntar qual é o fusca que você está escolhendo para as pessoas. Eu gosto muito de tirar uma selfie. Se vocês puderem, printem a nossa tela e postem nas suas redes sociais, tá? Eu faço sempre questão de printar uma tela e colocar nas redes sociais. Eu faço isso em toda palestra minha. Olha que legal. Porque eu gosto do público. Eu gosto de homenagear o público. Se vocês puderem, me sigam nas redes sociais, tá? Eu tive um probleminha com o meu Instagram esses dias atrás aí. Então fiquem atentos. Ele foi invadido, mas eu acho que já está voltando. Mas se vocês puderem, me sigam lá. Bom, quero fazer uma pergunta para a gente encerrar. Quem é que motiva o motivador? Quem motiva o motivador? Quem motiva o professor? São seus ideais. E a pergunta é, você tem ideais? Quais são os seus ideais? Será que eles são materiais? Como esse fusca azul bonito, lindo, maravilhoso? Ou será que seus ideais são pessoais e familiares? Quais quer que sejam os seus ideais, você precisa persegui-lo. E muitas vezes acontece da gente pensar assim, puxa, eu já fiz tudo errado. Será que dá tempo de eu corrigir? O que você faria se você fosse este goleiro? Deixa eu parar aqui. O que você faria se você fosse este goleiro? O que eu quero dizer é, vamos ver o vídeo de novo, né? Se eu fosse este goleiro, Aguinaldo, eu ia falar que minha mãe está chamando, eu ia dizer que machuquei, que vai chover, né? Vamos colocar de novo o vídeo. O que você faria de verdade se você fosse este cara aqui? O que eu quero dizer é que qualquer que seja o tempo... Opa, peraí. Agora sim, agora vai. Qualquer que seja o tempo, dá tempo... Vamos ver. Dá tempo de corrigir. Sempre há tempo de fazer o certo, tá? Sempre há tempo de fazer o certo. Então eu queria lembrar a vocês que mudanças fazem parte da vida. É muito importante a gente se acostumar com as mudanças. Acostume-se. Antes de tudo, tenha fé. Durante, tenha coragem. Durante o processo, tenha coragem. E depois do processo, pronto. Tenha gratidão. Muito importante olhar para trás e agradecer. Quem não agradece, não consegue fazer novamente. Espero que vocês tenham gostado do trabalho. Ficaria muito feliz... Muito obrigado, gente. Mas ficaria muito feliz mesmo se vocês me mandarem uma mensagenzinha nesse WhatsApp aqui. Eu tenho uma lista de transmissão que eu mando uma ou duas vezes por semana conteúdo. E se vocês quiserem se inscrever nessa lista de transmissão, basta mandar um WhatsAppzinho para esse número. e me dizer, Agnaldo, me inscreva. A minha equipe já vai te inscrever. E pelo menos umas duas vezes por semana, eu prometo mandar alguma coisa construtiva. Espero que vocês tenham gostado. E Simone, estou super à disposição para continuar com vocês mais um pouquinho, se vocês quiserem. Vou tirar a música, tá? Gente, maravilhoso. Incrível. Muito incrível, muito inspirador. Eu confesso que quando deu aquela parte do Jimmy, assim, gente, eu fiquei emocionada. Porque eu participo... Eu vivi algo meio semelhante ao Jimmy. Eu grifo rapidinho para vocês. No final da semana passada, eu participei de uma competição de CrossFit. Então, é algo pesado. E eu tenho meu ombro estourado. E, cara, chegou uma hora na competição que a mente queria fazer a tua barra subir, mas o teu ombro não conseguia. E é realmente isso. As pessoas, vamos, conseguem, vai, 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 incentiva. E foi. Resumindo a história, eu fiquei em segundo lugar. Mas, assim, é realmente isso. Você ter uma equipe, alguém assim que... É, olha, fiquei em segundo lugar. Você ter uma equipe de trabalho onde você se motiva, onde o teu gestor está caminhando contigo, onde o teu diretor, as pessoas, elas caminham com você e elas querem, digamos, dar o seu melhor. Tudo isso em forma, por exemplo, de conhecimento, de troca de cursos ou até mesmo de motivação. Gente, é fundamental. O que te motiva a trabalhar na empresa hoje? É você ter uma equipe. É você ter uma boa gestão. É você ter uma capacitação. É você gostar daquilo que você faz. Se você não gosta do que você faz, não importa o valor que você ganha. Você não vai trabalhar satisfeito. Você não vai trabalhar motivado. Você vai trabalhar com aquilo. Caraca, eu vou ter que ir trabalhar hoje. Em segunda-feira, sexta-feira. Então, realmente, todos esses pontos que o Agnaldo trouxe para a gente foi maravilhoso. Gostaria de agradecer mais uma vez o Agnaldo. Pessoa incrível. Muito bom poder compartilhar conhecimento com você. E também a todos, todos, todos que participaram do nosso webinar. Acho que foi maravilhoso muito ter vocês aqui com a gente hoje. Muito bom. Ah, sim, tem o LinkedIn. Está com o Agnaldo Oliveira. Passa, passa o... Está com o Agnaldo Oliveira. Acho que eu até tenho aqui já para a gente passar. Muito bom. Vamos ver se eu pego o LinkedIn aqui. Rapidinho. Vamos já pegar aqui. Muito bom. Acho que eu já consegui passar para você aqui. Ah, excelente. Consegui colocar ali. Obrigada, pessoal. Mais uma vez, para quem não conhece também, quer testar o Switch Max, quer testar o Learn, quer conhecer também a Spring, está o link ali para vocês conhecerem um pouco da empresa, para a gente fazer umas brincadeiras legais, engajar todo mundo aí nesse meio corporativo. Muito obrigada mesmo, tá bom? Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.